ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Nova vítima, menino de 9 anos morre depois de ser atropelado por ônibus na zona leste da capital. Também na zona leste, um caseiro é assassinado na noite dessa sexta-feira a terça dadas. Contra a influenza, campanha quer vacinar quase 400 mil pessoas aqui na capital. E em Presidente Figueiredo, a vacinação começa com duas horas de atraso por falta de energia. Tudo pronto para mais uma edição do Festival Amazonas de Ópera, que começa neste domingo. E ainda, amanhã é dia do trabalhador, mas a data traz uma preocupação. O aumento no número de demissões na capital. O Jornal em Tempo, deste sábado, já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo na internet. O trânsito na capital fez mais uma vítima. Desta vez, um menino de 9 anos morreu atropelado por um ônibus na zona leste da capital. O motorista foi preso. Os moradores ainda tentavam entender a morte do pequeno Tiago Neves, de 9 anos. Só vi o ônibus passar e o rapaz disse, ai... Aí, quando eu olhei, ele já estava jogado no chão. Tiago morreu na noite de ontem, depois de ser atropelado por um ônibus que fazia o transporte de trabalhadores do Distrito Industrial para o Nova Floresta. O meu filho estava no mercadinho com a minha esposa. E eles foram atravessando a rua, beira na calçada. E o cara entrou da avenida Topazio para a rua Quartes, de uma vez, com tudo. Pegou meu filho, ainda bem que a minha esposa se escapou. Pegou meu filho, passou por cima. A primeira roda passou por cima. De ele ter parado, a segunda roda acabou de matar meu filho, cara. O motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi preso minutos depois por um grupo de mototaxistas. O motorista do ônibus, José Roberto Ferreira, vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A polícia não autorizou pegar imagens dele, mas confirmou que ele vai baixar para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O delegado titular que fez o procedimento flagrantiu ele e tem um acréscimo de pena onde não há como arbitrar fiança, devido que ele está em serviço, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Então, as comunicações estão sendo feitas para a Defensoria, a Justiça, tudo. Tiago foi enterrado na tarde de hoje no cemitério Tarumã, Zona Oeste de Manaus. E ontem à noite, a Secretaria de Segurança Pública, com apoio das polícias civil e militar, realizou a operação pescadora aqui na capital. Durante a ação, seis pessoas foram presas, quatro por assaltos e duas acusadas de tráfico de drogas. Todos já foram encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Dia D. Começa hoje a campanha de imunização contra a influenza. Aqui na capital, a meta é imunizar quase 400 mil pessoas dos grupos de risco. O objetivo também é combater os casos de H1N1. Só este ano, já são duas mortes pela doença. Claudeci sabe dos cuidados que deve ter e foi levar a mãe de 85 anos para tomar a vacina contra a gripe. Uma pessoa que nem a idade dela, ela contraiu uma doença que nem essa é H1N1. Ela não tem condição de sobreviver, porque ela não tem força mais para tossir nem para nada. Essa é a segunda vez que Dona Célia Barroso toma a vacina. Porque quando eu não tomar vacina, quando eu gripava, era três meses sem ficar demais gripada. Passava muito mal. Depois que eu comecei a tomar vacina, eu não gripei mais. Graças a Deus. De acordo com o Ministério da Saúde, a gripe influenza pode ser transmitida por meio do contato com secreções das vias respiratórias da tosse, da fala ou espirro de outra pessoa que já está contaminada. Ou até mesmo através de objetos contaminados quando entram em contato com a boca, olhos e nariz. E a principal forma de prevenção é a vacina. Ela é trivalente porque ela tem três tipos de vírus que ela protege na sua composição. Então ela protege pelo tipo de influenza B e dois tipos de influência do grupo A, que é o H1N1 e o H3N2, que são hoje os tipos de vírus que circulam no mundo que trazem maior complicação para as pessoas. Sete casos da gripe H1N1 já foram confirmados em Manaus e duas pessoas já morreram por causa da doença. E o lançamento da campanha contra a influenza começou hoje e a meta é imunizar 80% do público-alvo até o dia 20 de maio. O Ministério considera que 80% disso é satisfatório, mas Manaus tem feito historicamente nos últimos dois anos 100% da meta, inclusive sendo campeão nacional de vacinação no dia D. Gestantes, mulheres com 45 dias após parto. Idosos, trabalhadores da saúde e crianças fazem parte dos grupos de risco. Renilson aproveitou o lançamento da campanha e trouxe a sobrinha e a filha. Que elas não venham adoecer e prevenir. Que todos os pais tragam seus filhos, seus sobrinhos, para prevenção para que essa doença não prolifere. Mas na hora de se imunizar é preciso tomar alguns cuidados. Tem que se precaver e também que tenham tido algum episódio de alergia na dose, que já tenha feito a dose dessa vacina e tenha apresentado alergia, também deve evitar a vacina. Não pode. E também em estado febril, com história de febre, espera aí uns 15 dias para poder fazer a vacina. A campanha termina no dia 20 de maio e, além da capital, é realizada em todos os 61 municípios do estado. Para o interior também nós permitimos que as equipes de áreas rurais pudessem sair com antecipação. Então, desde o início da semana, eles já estão vacinando, principalmente nas comunidades rurais. A meta é imunizar em todo o estado 990 mil pessoas e 396 mil só na capital. E aí, presidente Figueiredo, quem foi se vacinar logo cedo, precisou ter muita paciência. Em presidente Figueiredo, a campanha de vacina contra a influência começou com duas horas de atraso devido à falta de energia. E isso deixou os postos de vacinação lotados. Mas mesmo assim, as nossas unidades básicas de saúde estavam previnidas e, graças a Deus, a gente ainda conseguiu fazer algumas doses, mesmo nesse período que não tínhamos energia. Mas agora já corre tudo sob controle. Seu Virgílio tem mais de 60 anos. Ele aproveitou o fim de semana para se imunizar. O HN1 agora está voltando à tona, está correndo risco. E a gente que tem mais de 60, tem que ter mais cuidado nessa parte. Então, tem que fazer pelo menos a minha parte, para não dar problema depois para a sociedade, certo? Vai estar protegido. Você sabe que hoje aparecem muitas epidemias, mas com certeza eu acredito que ele vai estar bem protegido tomando essa dose. Cinco postos de vacinação foram montados na sede do município e 11 na zona rural. Em instantes, Caseiro é assassinado em Ramal, na zona leste da capital. E ainda, amanhã é dia do trabalhador. Mas a gente mostra que não há muito o que comemorar, pois o número de demissões só aumenta. Os detalhes, daqui a pouco.